Agora é pra você que participou das lojas participantes, né? E também meu amigo vendedor, com a sua filha de 500 reais, valendo! Dalvinha Miguel Pereira Dias, do Interlago. O do vendedor é a Bianca Caroline. Campos Imobiliária. Olha só, a Bianca e a Dalvinha também. A Dalvinha leva 500 e a Bianca leva aí 200. Que coisa boa, hein? Todo mundo leva.